Boa noite a todas e todos. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, deixa só eu me organizar aqui, primeiramente, para a gente dar início ao nosso evento. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro webinário da Praticino sobre fitoterapia. É só a Praticino para estar deixando de blazer em casa. É isso. Muito bom. Que bom tê-los aqui. É um prazer imenso ter vocês aqui nesse nosso primeiro evento virtual. E hoje a gente vai ter uma apresentação, vocês estão aqui por isso, sobre fitoterapia e climatério. É uma área super interessante da fitoterapia, porque há uma grande oferta de produtos nesse sentido. Existe uma grande quantidade de opções de fitoterápicos para abordagens diferentes, seja para sintomas vasomotores, seja para tratar alterações do humor. E eu trouxe hoje para vocês a nossa convidada, que é professora da pós-graduação em fitoterapia, a professora Viviane Lago, da nossa pós. Então deixa só eu chamar ela aqui, para ela poder... Deixa eu convidar aqui rapidinho. Para que ela possa fazer a sua apresentação. Cristiano, se você estiver aí, por favor, dá um suporte aqui para mim. Será que você consegue colocar ela como palestrante aqui, rapidinho? Enquanto isso, deixa eu só gerenciar essa questão aqui, pessoal. Ela já está aqui na sala, mas ela está com o participante. Mas eu vou colocá-la agora aqui, só um minutinho, tá? Enquanto isso, a gente vai esperando o restante do pessoal entrar. A gente teve mais de 100 inscrições. A gente já tem 30 participantes aqui, então é o tempo que as pessoas vão entrando. Vocês vão poder perguntar, vocês vão poder colocar no chat, fiquem super à vontade, levantar a mão. A gente vai fazer uma coisa bem interativa. Ela vai fazer uma exposição durante uma hora e aí a gente vai abrir para 15 minutos ou vamos abrir 15 minutos para vocês fazerem as suas perguntas, tá bom? E aí eu vou moderar aqui essa reunião. Deixa eu só colocar ela... Transformar o status dela aqui como palestrante, que é para ela poder aparecer. Só um minuto. Agora sim, promovida palestrante. Maravilha! Então, agora a Viviane vai aparecer para vocês. Olá, boa noite! Oi, Viviane! Tudo bom? Boa noite! Oi! Como é que tá? Tudo em paz. Eu só não consigo habilitar aqui o vídeo. Ele fala que... Isso, ele fala que... É. Tá, deixa eu ver se eu consigo... É, aqui diz que não é possível porque o anfitrião interrompeu o vídeo. Não sei se... Ah, foi? Tá, então deixa eu só organizar aqui. Torna você anfitrião. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mas também agora se quiser... Como vai compartilhar? Não sei se precisa, né, Viviane? Deixa eu ver. Eu vou transformar você em anfitrião. Vamos ver se é melhor agora. Vamos ver se eu consigo aparecer aqui ainda. Deixa eu tentar. Tá. Opa, agora foi. Agora sim, muito bem. Muito bem. Eu continuo aparecendo aqui ou não? Continua. Pra mim, pelo menos, continua. Ah, tá. Agora eu tô vendo aqui na galeria. Beleza, maravilha. Muito bom. Ao vivo é isso aí, né, gente? Não tem... Essas tecnologias que também vamos aprendendo, né? É, pois é, pois é, pois é, pois é. Que bom, que bom tê-la aqui. Muito obrigado, querida, pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Somos 37 participantes. Eu acho que a gente já até pode começar a dar do horário, né? A gente dá os 5 minutinhos de tolerância e aí o pessoal vai entrando e vai... Então, tô vendo aqui agora que já tá dando certo. Então, deixa eu só, antes da gente começar efetivamente, né, falar sobre climatério e fitoterapia é um desafio em uma hora, né? É, eu brinco, essa aula deu trabalho, né, pra gente... Porque, assim, a gente quer colocar tudo, mas não pode pôr, quer esmiuçar, então, na verdade, é assim, é realmente dar o gostinho. Eu, né, é pra dar o gostinho de que, assim, é um tema muito interessante e que vem crescendo muito, né, nos atendimentos. Hoje as pessoas se preocupam mais, estão olhando mais pra essa fase, né, pra esse momento da mulher, então, é pra dar o gostinho. É, pois é. E essa é uma área que tem uma, como eu falei no início, né, tem uma quantidade grande de produtos, né? Muito. O Brasil mesmo tem, sei lá, se você for ver os industrializados, você vai ver, sei lá, muita coisa, talvez uma... Não sei se é a principal abordagem, né, dos medicamentos, fitoterápicos e produtos tradicionais, né, mas é muito prevalente mesmo. As indústrias que investem nisso têm uma grande oferta e, no caso também dos manipulados, aí que você vai ter um universo de coisas. E acho que também, por ser uma fase, né, da mulher que, assim, chega num momento de desespero, topa tudo, sabe? E aí, eu acho que também o mercado de quem compra também, talvez seja grande, né, e aí acaba se aproveitando de muitas ofertas e, às vezes, com poucas indicações individualizadas, né? É, imagino. Pois é. Eu tô com uma mensagem aqui no chat, da Ana Paula Galvão, ela tá perguntando aqui se é somente ela que está só com áudio, depois que eu alterei o vídeo. Ana, eu acho que não, porque eu tô vendo aqui uma outra tela que tá mostrando que nós dois estamos aparecendo. Eu acho que é só clicar ali em exibição de orador, se você estiver vendo pelo telefone, tenta arrastar para o lado, porque vai funcionar super bem, tá? Mas, ó, o pessoal tá dizendo aí que tá, estão vendo todos os dois. Então, muito bem. Vamos dar início, então, Vivi? Você tá com a palavra agora, você pode projetar seu slide e eu vou deixar você super à vontade e eu vou ficar aqui gerenciando as perguntas, tá certo? Eu vou anotando, vou documentando aqui para te dar esse suporte e aí a gente vai fazer assim, vamos ter uma hora de apresentação, mais ou menos, e aí eu vou deixar uns 15 minutinhos para o pessoal iniciar. A gente já tá com 40 pessoas aqui, então, a gente teve mais de 100 inscritos, mas o pessoal vai entrando com o passar do tempo, é isso aí. Então, é isso. Boa noite para todo mundo aqui, tem muita gente conhecida, Ivaniza, a própria Ana Paula, que é uma pessoa super querida, tem muita gente boa aqui no webinário. Então, sem mais delongas, 8h10, você tá com a palavra. Então, eu posso compartilhar aqui e não me preocupar, então, com o chat, né? Isso, pode deixar que o chat eu conduzo aqui. Tá, jóia. Deu certo já, né? Ainda não entrou para mim. Para mim aqui, ele diz que está compartilhando. Está compartilhando, pronto, então, ele deve sinalizar quando eu concluir. Aí você pode... Já foi? Já tá aparecendo? Então, vamos lá, pode começar, então. A Carol tá dizendo que já iniciou aqui. É, para mim também, já está dizendo aqui que já está no compartilhamento. Ah, então vamos embora, é nóis. Então, vamos. Então, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Do Leandro. Não só, né? Para o webinar, mas também aí para compor o time que está muito bacana aí da pós-graduação. Para mim, é uma honra muito grande fazer parte aí deste time, né? Então, só para me apresentar, meu nome é Viviane, eu sou nutricionista, atuo na fitoterapia já há algum tempo. É uma área que, assim, eu aprendi a gostar, não conhecia, né? Por muito tempo da minha prática, né? Era daqueles que a gente aprendia na faculdade que um chazinho era qualquer coisa, né? Era assim, uma simples bebida do momento da tarde. E quando comecei a estudar, eu fiquei encantada, né? E é um tema, assim, né? Muito, como o próprio Leandro disse, muito difícil falar em uma hora, mas a minha proposta é que vocês sintam vontade de estudar mais. Então, é para dar esse gostinho mesmo, né? De quero mais, tá? Tentei aqui trazer, então, as principais alegações, né? E o que eu mais prezo dentro da fitoterapia é o raciocínio fitoclínico. Então, é essa a minha proposta hoje aqui, tá? Eu atuo aqui em São Paulo, em consultório, na área de docência também. Faço parte da diretoria da PFIT, aqui da Associação Paulista de Fitoterapia. e tenho o mestrado em Ensino em Ciências da Saúde. Então, vamos falar aí, né? Vamos começar. Quando a gente fala, né, da menopausa, eu sempre gosto de fazer, né, uma analogia aqui do que é esse processo da menopausa, né? Quando a gente fala em desenvolvimento humano. A gente começa lá, né, com criança, bebê, criança, adolescência, vem a fase adulta, aí começa o envelhecimento, e eu falo que a menopausa nada mais é que fisiologicamente mudanças hormonais e mudanças emocionais, assim, praticamente as mesmas, né, neuras que nós vivemos na adolescência, só que na adolescência é algo novo, é algo que a gente não tem uma vivência, né, ainda, né, não tem a vida aí pra nos ajudar. Agora, chega na menopausa, a gente tem todas essas alterações com uma bagagem de vida muito diferente e que aí essas neuras acabam conturbando muito mais aí este momento. Mas eu brinco que é a mesma coisa, são as mesmas neuras que a adolescente lá teve no seu momento. Se a gente pensar assim, a gente vai entender, então, pensar no ciclo reprodutivo, né, então, qual que é essa idade fértil da mulher, a gente pode dividir em dois momentos, que é exatamente a menarca, que é onde tem lá, né, a menina tem a primeira menstruação, e o climatério. O climatério, na verdade, ele envolve, né, algumas fases, que a gente fala que é a pré-menopausa, então, que é o período que antecede realmente a menopausa, a menopausa propriamente dita, que é aí a última menstruação, né, dessa mulher, e a pós-menopausa, que aí é o período que vem depois. Então, o climatério é um momento muito grande da mulher, né, é um período aí que é a praticamente metade da vida dela, então, a gente precisa ter atenção e cuidado, merece muita atenção, né. Se a gente pensar na pré-menopausa, qual que é esse momento, a gente fala que ela começa lá no final, né, da quarta década de vida, então, a gente entra em desespero, já nos 40 anos, a gente já tá aí, né, com um pezinho lá na menopausa, né. É lógico que, assim, genética, a saúde geral dessa mulher, a idade que ela teve a primeira menstruação, né, que veio, que tem a menarca, pode alterar o momento da sua ocorrência, né, então, pode ser precoce, pode ser um pouco antes, por vários motivos, né, ou pode até ser um pouco depois. Antigamente, a gente falava muito, né, ah, teve a menarca com tal idade, com tal idade, vai vir a menopausa. Hoje, a gente sabe que muitos fatores envolvem aí este processo, tá. A menopausa em si, então, é quando a gente tem uma redução dessa produção de estrogênio, né, e que essa redução acontece por volta aí de 50 anos, e que existe, então, a cessação dessa menstruação, né. E aí, então, a última menstruação marca, então, essa menopausa. E é neste momento, onde a gente, então, passa a ter aí, né, com a pausa dessa menstruação, os benefícios do estrogênio para a saúde cessam também, né. Então, é onde aí essa mulher passa a ter muitas alterações, que é o que a gente vai falar ao longo da aula, tá. Mesmo depois que estes ovários cessam sua produção, né, existe aí uma produção mais fraca, né, desse estrogênio, tá, que continua sendo produzida aí por outros órgãos, né. Mas é uma quantidade muito menor e também aí é armazenado no tecido adiposo. Então, a gente já vê uma relação também aí com a composição corporal, tá. Mas a grande parte do estrogênio realmente foi cessada, né. E aqui é uma coisa, um ponto importante para a gente pensar que os benefícios do estrogênio, a gente tem benefícios quando ele é endógeno, né. E aí a gente acaba tendo um grande problema, que essa mulher passa a fazer, então, muitas vezes, a reposição hormonal, né. E aí o estrogênio, que a gente fala, exógeno, é o que pode trazer complicações cardíacas, complicações aí com risco de câncer, né, desenvolvimento de câncer. E o que que acarreta, então, a mudança hormonal, né. Então, essas taxas reduzidas de estrogênio, que a gente tá falando desses benefícios, então vai trazer o quê? Maior risco para doenças ósseas, então as mulheres têm maior chance de osteoporose, né, então que a gente já conhece, os riscos cardiovasculares aumenta, né, esse risco, então se a gente pensa na saúde geral, ela tem outras relações aí, né, então excesso de peso na alimentação, isso pode ficar, o risco é maior, né. A gente sabe também aí que é importante para o metabolismo de triptofano, né, então o estrogênio faz parte desse processo também e deste processo aí, né, deste metabolismo de triptofano, né, bem sucinto aqui, né, a gente tem aí também a relação com serotonina e melatonina, quando a gente não tem essa queda de estrogênio, a gente também tem aí maior chance de depressão e distúrbios do sono, tá. Então, é outra queixa muito comum das mulheres neste período, tá. E fora também aí as manifestações do sistema geniturinário, né, alterações cutâneas, alterações articulares, cardiovasculares e ósseas, como a gente falou, e até mesmo no metabolismo. Então, até alteração aí de composição corporal, alteração de distribuição de gordura, redução de massa muscular, que a gente já sabe que acontece, né, a partir dos 40s e fica maior ainda aí neste período, tá. Então, esses são alguns pontos, né, que a gente tem que observar nestas mulheres, tá, que são as maiores queixas e que a gente pode pensar nos fitoterápicos neste contexto, tá. Deixa eu só finalizar aí se eu já falo, né. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente pensa que esse processo não é de uma hora pra outra, então existe aí, né, todo esse clima até, a gente pode considerar que esse declínio é gradual, tá, tanto aí, até mesmo na frequência da menstruação, então, às vezes, ela vai oscilando, então, começa lá no pré-menopauso oscilando, então, meses que a mulher, né, menstrua, meses não, até que uma hora aí ela acontece, né, cessa. Para algumas mulheres, no entanto, isso pode ser de uma maneira aí abrupta, isso pode acontecer de repente, né, mas aí são por outros, por outras questões médicas que também devem ser aí avaliadas, tá. Leandro, eu tô vendo que tem algumas questões, não sei se você vai interrompendo, eu posso ir falando, né, porque pra mim vem aparecendo aqui algum chat, alguma coisa. Ah, eu acho que você pode só seguir em frente mesmo, que aí no final eu deixo pra responder. Então tá jóia. Então quando a gente pega aí a definição, e existe uma confusão muito grande, né, na definição climatério, menopausa, a gente fala que é toda a mesma coisa, então assim, o climatério, na verdade, ele é definido pela Organização Mundial da Saúde como uma fase biológica da vida da mulher, que compreende a transição entre este período, né, reprodutivo e não reprodutivo, tá. E não é um processo patológico, apesar da gente ter aí algumas consequências que acabam sendo patológicas, né, mas o climatério não, porque ele é algo fisiológico, tá. E quando a gente pensa então aí nessa transição do período, então a gente vê que também aí é uma grande parte aí do tempo da vida dessa mulher. A terapia de reposição hormonal é muito utilizada, hoje temos linhas que não utilizam, aí fica a questão médica, né, decidir se vai ou não fazer reposição, a própria mulher hoje também acaba decidindo muitas vezes, a gente tem no consultório muitas vezes a mulher fala, não vou fazer reposição e não quer fazer e busca alternativas pra isso junto com o médico, né. Mas a terapia ela visa exatamente fazer o que? Tudo que de consequência que a falta desse estrogênio e a pausa da menstruação pode trazer como nós falamos, né. Então tanto os sintomas vasomotores que seriam os fogachos, toda essa parte do calor, atrofia vaginal, prevenção da osteoporose, melhora da qualidade do sono, impedir deficiências cognitivas, isso é fundamental, tá, estimular libido. Esse é um ponto de a parte cognitiva que hoje vem sendo muito estudada no envelhecimento como um todo. E na mulher aqui não é diferente, tá. Tem alguns trabalhos até mostrando que é muito interessante e acho que vale a gente colocar aqui que alguns trabalhos mostrando que o mesmo público, né, de idoso, tá, não aqui específico pra menopausa, mas eu acho que é importante a gente falar que a queda dessa cognição é mais séria, né, assim, traz maior risco de morte do que a própria patologia de repente que esse paciente, esse idoso tem. Então, olha como a cognição é importante, né, então a gente tem que cuidar sim da saúde, da doença que esse paciente tem, mas preservar a cognição, né, e estimular isso é importante. Então, quando a gente tem essa ingestão de hormônios sintéticos, né, que é a principal tratamento pra menopausa, né, pro climatério, a gente tem aí muitos efeitos colaterais e esses efeitos colaterais aumentam aí, né, aumenta o desenvolvimento de risco de câncer, de mama, de endométrio, tromboembolismo, doenças cardíacas, acidente vascular, enfim, várias questões e por isso que tem sido cada vez mais a busca pelo natural, pelos fito hormônios, que é o que a gente, então, aqui vai começar falando, tá? Justamente por conta de tudo isso, a gente tem, isso aqui é um quadro Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Mas eu deixei a referência aqui do Ministério da Saúde, então, no protocolo de atenção básica, quando eles falam de menopausa, né, então, desse climatério, dos sintomas que acontecem, a gente tem vários fitoterápicos que já estão aí no SUS, né, a gente tem a soja, opa, desculpa, entrou errado aqui, tá, na hora de configurar o slide, a soja não é de prescrição médica, tá, podemos, todos os profissionais prescrever, ele deveria estar aqui, ó, no trevo vermelho, na simsifuga, tá, mas a gente tem soja, trevo vermelho, simsifuga, tem a valeriana, que também é de prescrição médica, e a melissa, então, vejam que a gente já tem algumas opções aí no SUS, para o tratamento desses sintomas do climatério, tá, eu vou falar de algum deles, então, vamos começar aqui falando da soja, tá, eu já trouxe a soja logo de cara, porque ela é o clichêzão, digamos assim, né, do climatério, né, dessa utilização, tá, então, algum, né, alguma indicação de uso e alguns mecanismos que eu vou estar falando aqui, né, então, ela é utilizada como coadjuvante no alívio aí dos sintomas do climatério, principalmente aí relatados nos sintomas vasomotores, que seriam a onda de calor e sudorese, tá, isso é algo que incomoda muito as mulheres nesse período e que vai também trazer uma dificuldade aí e vai atrapalhar a qualidade de sono, porque normalmente essas ondas, quando elas vêm, elas chegam de repente, né, a mulher fica muito incomodada e quando isso acontece no período noturno, interrompe sono, às vezes fica com dificuldade de voltar a dormir, então, é ponto aí que é de praxe as mulheres reclamando, tá, as isoflavonas presentes aí na soja, né, a questão dela, qual o mecanismo que seria uma predileção aí de ação nos receptores beta-estrogênicos e por conta disso são consideradas aí, né, que a gente chama de SEM, que são os moduladores seletivos de receptores de estrogênio, tá, então, é um grupo de substâncias aí não esteroidais que podem agir, seja como agonista ou antagonista dos estrogênios, a depender do tipo de célula e tipo de tecido aí de atividade que vai ser a sua atuação, tá, e justamente por conta dessa questão de receptor é que a gente vai discutir um pouquinho aqui a questão da ação, né, e de benefício que algumas mulheres acabam bem sentindo, tá, então, assim, a grande vantagem seria pro tratamento dessa síndrome, né, da síndrome climatéria sem causar alteração em taxas hormonais com relação a outros hormônios, sem causar a proliferação do endométrio mitecido mamário, reduzindo, então, a chance aí e o risco de desenvolvimento de câncer nesses tecidos, tá, o que alguns estudos vêm mostrando é que não são todas as mulheres que respondem com a mesma maneira e alguns trabalhos até trazendo que depende muito desta substância que é o C-Equal, que é um metabólico bacteriano aí intestinal da dadezeizina e que algumas mulheres não produzem, né, este metabólico e nestas mulheres que não produzem este metabólico os sintomas não seriam aí, não teria esse benefício, tá, a grande dificuldade é que a gente tem é de que isso ainda seja aí bem definido nos trabalhos, tá, a gente tem aqui um estudo, né, que com mulheres norte-americanas mostrando que apenas as mulheres que são capazes de produzir esse metabólico teriam aí esse benefício, agora, como que a gente sabe se essa mulher vai ter ou não? Existe algum exame para fazer isso? Não, depende de eu saber se essa microbiota é saudável ou não? Não, ah, se ela tem desbiose ela não vai produzir? Não, então a gente fica ainda de mãos atadas sem saber o benefício, se vai ocorrer, se essa mulher produz ou não, tá, mas já fica uma luz aí mostrando desse viés aí talvez de benefício. Com relação aos constituintes fitoquímicos que nós temos, né, na soja, a gente tem várias, então a gente tem as antoxioninas, as isoflavonas que é o principal responsável aí para a ação no climatério, tocoferol, saponina, sais minerais, enfim, né, a gente, isso aqui é muito legal a gente pensar e entender que assim, além dos benefícios específicos das isoflavonas, a gente pensa na planta como um fitocomplexo e que vai trazer talvez outros benefícios adicionais, né, e que daí não precisa necessariamente ser prescrito na forma do fitoterápico em si, na forma de extrato, tintura, enfim, mas que talvez como alimento, pensando nessa ideia, né, da composição nutricional, ela também poderia ser aí utilizada e trazer possivelmente um adicional de benefício, tá? Algumas questões importantes, contraindicado para menores de 12 anos, né, eu coloquei aqui, apesar de a gente estar falando de climatério, mas é importante achar, né, ressaltar aqui, evitar a associação do fitoterápico com mulheres que fazem contraceptivo, uso de contraceptivos, tá, ou outros medicamentos de ação estrogênica, então se ela já usa algum medicamento aí de reposição, algumas mulheres, né, que a gente fala, elas não estão na menopausa, elas estão no pré, lá naquele pré-menopausa, então ela tem, ela sente fogacho, os exames ainda estão normais, hormonais, mas ela sente, às vezes elas querem fazer essa associação, então elas menstruam ainda, elas não estão na menopausa, né, não tiveram cessado ainda essa menstruação, e por isso que eu deixei essa ressalva aqui, tá, a efetividade, né, do medicamento tamoxifeno pode ser diminuída, então mulheres que fazem uso deste medicamento, né, que já tiveram câncer de mama, não é interessante, recomendada a utilização, e também ela pode alterar, a proteína da soja, a absorção de alguns outros medicamentos, então é super importante a gente ficar atento aí à utilização de medicamentos que essa mulher já faz para não ter interação ou redução da efetividade de outros medicamentos, tá, também pode aí trazer alteração, né, de hormônios da tireoide, então tratamentos prolongados levando aí um hipotiroidismo, então é importante aí acompanhar, e uso de medicamentos que alteram também a microbiota intestinal, pode interferir no metabolismo da isoflavona, e aí a gente pode fazer o link lá da C, qual também, né, mostrando a importância da microbiota na metabolização e no aproveitamento dessa soja, tá, pode ocorrer reação alérgica cruzada com a amidoim, então, mulheres que já relatam alguma alergia, né, alguns alimentos aí da família de oleaginosos, também pode ter reação com a soja, o uso também pode levar a alguns distúrbios gastrointestinais, constipação, flatulência e náusea, lembrando que isso não é comum para todos, mas a gente sabendo disso e a paciente relatando, a gente já consegue fazer alguns ajustes, tá, e nas doses diárias recomendadas aí, né, que a gente tem, não foram observadas reações a diversas graves, tá, e aí eu deixo aqui pela, pela, né, pelo que a gente tem de prescrição, né, extrato padronizado, lembrando que para nutricionistas a prescrição de extrato padronizado, né, assim como tintura, enfim, algumas outras formas, é, precisa ser feito com, pode ser feito pelo nutricionista que tem título de especialista em fitoterapia pelas brancas, tá bom? E aqui eu deixo a quantidade, dose, mas a gente não vai ficar aqui focando em dose, né, isso aqui eu acho que é muito com a prática clínica, depois a gente pode até discutir, e não foram aí encontrados na literatura qual que seria o tempo máximo de utilização, mínimo aí para o, de segurança, né, e aí cabe ao prescritor esse acompanhamento. Outra planta que eu trago, né, a discorreabilosa, que é a união selvagem, a gente utiliza aqui, né, o rizoma, e como constituintes, a gente tem tripernoides, a gente tem alcaloides, carotenoides, muscilagem, saponina, os glicosídeos esteroidais, então aqui a gente tem, tanto pela saponina como pelos glicosídeos, essa questão aí, né, de ação hormonal aí, que a gente poderia considerar, tá? As principais indicações que a gente tem aí pelo INHAME, tá, seria pelas cólicas, tá, pelas, ainda, né, considerando a mulher na pré-menopausa, que tem aí algum desconforto, né, relacionado com sintomas da tensão pré-menstrual, sintomas, daí da fadiga, né, então a síndrome da fadiga crônica, que é muito comum na mulher já na menopausa pra frente também, tá, com relação à depressão, redução do bebido e fogachos, então também parece aí ser bem interessante, é uma planta indicada, e até mesmo pelos seus constituintes como tratamento aí da osteoporose, né, lógico que aqui a gente põe como tratamento da osteoporose, mas eu já mudaria aqui como coadjuvante, né, então aí podendo, contribuir também junto com outras ações que o nutricionista, né, aí conseguiria também fazer com a alimentação balanceada, tá. Algumas opções, então a droga vegetal rasurada, o extrato fluido, extrato padronizado, tintura, o extrato padronizado, hein, de gesnina, então aqui a gente vai falar dela até um pouco mais pra frente aqui também com outra planta, mas é um componente que também está aí atuando, né, nessa questão aí da parte dos hormônios, né, de testosterona, tudo, então que poderia contribuir principalmente quando se fala aí nessa questão aí de libido e tudo mais, tá. Todas essas opções que eu coloquei aqui estaria mais relacionada, com a possibilidade de prescrição com o título de especialista, tá. Outra planta também que é muito conhecida, né, que aí normalmente relacionada ao ganho de massa muscular, né, a gente tem aí da área de esporte, conhece muito tribulos com esse intuito, né, de massa muscular e a gente vê que tem muitas contradições neste aspecto e pra essa indicação, mas que tem sido muito estudada para as mulheres, tá, então vem crescendo muito o número de estudos para, né, no tratamento aí da síndrome aí nesse período de climatério, tá. Então é uma planta anual, ela é cultivada principalmente aí nessas regiões que eu coloquei aqui, mas também a gente tem aí em regiões semiáridas aí do Nordeste do Brasil, tá. Tradicionalmente é uma planta que na China tanto as frutas como as raízes do tribulos eram já utilizadas para melhora de função sexual, proteção cardíaca, como redução aí de pedras no rim, porque ela tem um efeito diurético, a gente tá falando aí de raiz, né, da utilização, como antidiabético, anti-inflamatório, antitumoral e antioxidante, tá. Esse uso tradicional, muitas vezes relacionado, que a gente vai ver aí que é muito comum com essa parte de função sexual, se questiona, né, é muito colocada como a frutas dizia, e aí a grande dificuldade é que os acharam, de fato, qual é o mecanismo que leva a isso, né, então a gente vai discutir daqui um pouquinho pra frente. Já na Índia, os frutos eram utilizados como tratamento de infertilidade e a gente vê que vem crescendo, não é o foco da aula aqui, mas que vem crescendo o número de trabalhos pra infertilidade, isso é uma coisa muito interessante, até pra gente levantar uma questão pra gente na nossa prática clínica, que todas essas plantas que eu estou falando, a grande maioria, assim, a gente fala pra menopausa, né, tô falando pro climatério, mas se eu pensar numa mulher na TPL, se eu pensar numa mulher com 30 anos, né, que tá longe da menopausa, a gente também vai ter os mesmos benefícios, porque isso merece muita atenção da gente, tá, porque às vezes eu vou ter um efeito que não tô esperando, então a gente precisa pensar se é a melhor indicação daquela planta pra aquele caso, tá, mas infertilidade é um ponto que vem sendo muito estudado, mas falando do uso tradicional na Índia, como ainda hipotência, disfunção erétil e baixo libido, tá, muitos dos trabalhos com isso tentam hoje, né, provar todos esses efeitos e a grande dificuldade é que muitos deles são feitos com questionários, né, então são muitos, a gente discute muitos resultados, porque assim, se faz um, né, controla lá, né, antes e depois do uso da planta, aqui no caso do Tribus, e é por questionário, ah, melhorou o libido, aumentou o número de relações sexuais, enfim, a gente tem alguns pontos a se discutir quando é questionário, né, quando o próprio, vamos lá, paciente, né, o do estudo ali, ele responde. A gente tem dentro do Tribus algumas classes, né, de componentes químicos bem interessantes e que tem aí desde os flavonóides, então a gente pode considerar uma planta interessante também como antioxidante e anti-inflamatório, tá, os glicosídeos, né, de flavonol, saponinas, fitoesteróis e os acalóides presentes em várias partes da planta, tá, então a gente tem aí um fitocomplexo também bem interessante e que talvez não mexa somente, né, não atue somente na questão do estrogênio, mas talvez se eu falar de uma mulher na menopausa com diabetes e que eu quero pensar também numa ação antioxidante, anti-inflamatória, nesse caso, a gente também consegue aqui, talvez numa intensidade menor, mas no contexto de uma planta, né, de um fitocomplexo interessante, tá, no Brasil, os extratos aí do tribulus terrestre, eles são comumente vendidos, então é super fácil a gente encontrar, eu lembro que numa época, é, logo que eu me formei há pouco tempo atuando, eu tinha muito medo do tribulus porque era essa coisa da massa muscular e teve uma época que eu fiz a proibiu, aí voltou, enfim, né, mas por conta aí muitas vezes a gente utilizar de maneira errada com indicação errada, mas é super, é facilmente vendido, tá, tanto em farmácias, drogarias, ervanarias, se a gente for então pro norte do país, eu não sei se aqui a gente tem alguém do norte, nos mercados populares é muito fácil a gente encontrar o tribulus, tá, então vamos falar aí de alguns trabalhos, né, então existem ainda conflitos para comprovar a eficácia e como fazer este tratamento de fato, tá, então muitos trabalhos ainda, né, que a gente tem em ratos, tá, e aí eu trouxe que às vezes a gente acaba extrapolando algum artigo para a nossa, ah, vou utilizar porque eu li num artigo e tal, e às vezes a gente está trabalhando com estudos que além de serem ratos, eram ratos machos, mas aqui mostra, né, nesse trabalho uma potencialização da função sexual aumentando os níveis de testosterona e justamente por isso muitas vezes acaba sendo utilizado também em algumas mulheres aí com baixa testosterona, tudo, né, para melhorar o libido também, enfim, e regulando vias aí interessantes que também estão relacionadas a essa modulação hormonal e inflamatória. Outro, né, aqui nesse trabalho de Sousa, ele faz aí, né, traz vários trabalhos, aqui também, né, em ratos, três doses diferentes de tribos, tá, que foram utilizadas por 28 dias, todos esses artigos depois se quiser eu posso disponibilizar, tá, Leandro? Por 28 dias, tá, em ratos, e teve como resultado a não alteração dos níveis séricos de testosterona nos machos, tá, e nenhuma estimulação de epitélio uterino e vaginal das fêmeas. Então, normalmente, também, uma das indicações é para melhorar a atrofia vaginal que nessas mulheres na menopausa acontecem. Então, neste trabalho, não em homens, aqui nos machos, não melhorou testosterona e isso se discute muito para tentar entender o porquê que essa testosterona, eu quero aumentar a testosterona, será que o maior, o problema dessa pessoa, desse, aqui a gente põe ratinho, mas vou trazer aqui para a nossa prática, será que o problema é a testosterona? E às vezes não é, a testosterona está normal, mas por que que ela não é biodisponível, por que que ela não está atuante ou por que tem outros fatores aí que a gente precisa avaliar? E não trouxe, né, nenhuma melhora de atrofia vaginal dessas ratinhas, tá? E um aqui, em mulheres, né, fizeram uma análise qualitativa, quantitativa, então aqui também, essa sendo qualitativa, é uma pesquisa onde se avalia aí, né, de a percepção dessas mulheres, então são usados os questionários, tá? Então, nesse trabalho, o objetivo era avaliar a eficácia do tribulus no tratamento de disfunção sexual nestas mulheres, tá? Os resultados demonstraram uma melhora na função sexual através dos questionários, então, novamente, a gente coloca em, né, opa, alerta estes resultados, tá? Porque é muito difícil algum artigo, né, que utilize questionários onde vem a percepção das pessoas, a gente com certeza fala, olha, melhorou a disfunção sexual, a gente pode e deve, né, entender e acreditar, eu não tô falando que a gente não vai acreditar nesse resultado, que estas mulheres, de repente, tratadas, mesmo que teve um efeito placebo, viram a sua, né, a sua relação sexual mais interessante, então, que teve melhora, mesmo que foi psicológica, mesmo que não teve nenhum efeito, então, é isso que eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo, então, o questionário é positivo, elas tiveram a melhora, elas se sentiram melhores, melhorou a qualidade de vida, mas a gente não consegue realmente dizer, olha, de fato vai melhorar, pode ser um efeito placebo, tá, e no entanto, tanto é que, apesar da resposta clínica ter sido favorável, ou seja, essas mulheres falaram, melhorou a disfunção sexual, então o questionário foi positivo, não houve aumento nos níveis céricos de testosterona, então, fica aqui o questionamento, elas melhoraram por efeito placebo, ou elas melhoraram, né, por algum outro mecanismo que nada tem a ver com a queda da testosterona, então, é muito difícil a gente chegar a uma conclusão mecanismo, né, e por conta disso, dessa falta de dados, né, a gente também não consegue chegar numa dosagem e tempo de tratamento mais adequado. Aqui, um outro trabalho com extrato de tribulus, né, em ratos, de dois a quatro semanas, né, de utilização, com dois níveis de dose de 100 e 200 miligramas por quilo por dia, tá, em cada período aqui do trabalho, e eles tiveram aumento significativo dos pesos dos órgãos reprodutivos, então, no caso de uma mulher aí, né, num período de climatério, vai ser interessante, tá, e o que que eles observaram como mecanismo é que a presença das saponinas, então, a diogenina que nós comentamos, né, que eu falei que a gente ia voltar nela, então, a presença da diogenina e do esterol, né, principalmente aqui na forma de beta-citosterol e estignesterol, que contém também o fitoestrógeno, então, o tribulus aí, né, sendo um fito hormônio, e por outro lado, o metabolismo do fitoestrógeno tendo efeito aí, no, né, nesse, esse efeito estrogênico no sistema nervoso central, desse sentido, estimulando aí, no caso dos ratos, a cio, crescimento celular e divisão celular, então, que seriam estes mecanismos para responder aqui esse aumento dos órgãos reprodutivos, tá, a possível ação estrogênica do tribulus seria, então, a explicação para os alírios desses outros sintomas, então, se a gente tem aí uma ação a nível do sistema nervoso central, vasomotor, a redução de ondas de calor, a redução aí, a melhora, desculpa, na depressão, desconforto cardíaco e também da disfunção sexual, então, isso aqui é uma possível, um possível mecanismo de ação que os autores aqui deste artigo colocam, tá, quando a gente pensa, né, na planta, no tribulus como um todo e pensando na redução da hipertensão arterial e melhora da frequência cardíaca, né, que esses trabalhos trazem, e se a gente pensar que nessa população, dessas mulheres, esse é um grande problema aí, né, no período, porque se eu tenho redução de estrogênio desse fator protetor e ainda eu tenho pressão arterial elevada, né, todos esses problemas nessa mulher, a gente tem um benefício com a planta que não vai ser diretamente aí na questão do estrogênio em si, para reduzir os sintomas, né, de fogacho, de libido, enfim, mas que a gente teria aí uma ação protetora cardiovascular e antidepressiva, como ação diurética, tá, então a gente tem aí o tribulus como um potente diurético, sendo diurético a gente teria um controle talvez de pressão arterial nessas mulheres com hipertensão, relaxante muscular, então na questão da frequência cardíaca e aumenta a inibição da enzima conversora de iogiotensina, aumenta a liberação de óxido nítrico e também então tendo um efeito tanto aí nesse controle, né, nessa questão cardíaca, tá, por outro lado, essa, né, o alcalóide, a amina que a gente tem na planta, né, no tribulus, é um inibidor também de monaminoxidase que vai evitar a degradação de catecolaminas e este mecanismo estaria então envolvido aí com a redução aí, com o alívio da depressão, com a melhora do humor, com a energia física e mental destas mulheres, então por isso a gente pode também colocar como coadjuvante, né, não necessariamente aí a redução de todos os sintomas do climatério, mas dependendo em alguns casos aí essas, com questão aí de propriedade cardioprotetora e antidepressiva, tá, e aqui pode ser interessante pensando nessa energia física e mental, porém, do meu ponto de vista, a gente tem outras plantas que poderiam contribuir, né, com maior segurança de efeito que a gente tem até se este for o maior problema dessa paciente, por exemplo, o panax de incêndio, tá, ainda do tribulus, né, que é outro ponto de mecanismo que nós temos, a presença aí da protodiocina, né, então outro componente presente no tribulus e esse aqui é um dos componentes que o pessoal de academia gosta muito, né, traria um efeito positivo aí nesse período, né, então a possibilidade aí de ser convertida em andrógenos por vina enzimática, esse seria um mecanismo e o outro mecanismo, a possibilidade de contribuir para um aumento aí de ser questão de hormônio do tensante, então trabalhar totalmente aí no metabolismo dos hormônios, tá, que vão aumentar lá o estrogênio, tá, então esses seriam esses dois mecanismos. Falando do primeiro mecanismo, da possibilidade aí dessa ação, né, sobre a parte de enzima, está relacionado principalmente a essa aqui, a enzima aromatase, né, então o que que aconteceria aí, né, então a gente tem nesse processo os fitoestrógenos trazendo o que? Uma inibição ou uma redução da utilização da aromatase e com isso, né, como resultado a gente teria aí uma redução dos hormônios, da biosíntese de estrogênio, proliferação celular, inflamação e carcinogênese, então a gente teria melhor aí do quadro dessas mulheres, tá, e também a inibição aí direta da enzima, da atividade da enzima, então não só a diminuição da enzima propriamente dita, mas de sua atividade, reduzindo a inflamação e carcinogênese também. Então se a gente voltar no slide anterior, por que que isso é importante? Porque quando a gente inibe a aromatase, eu vou inibir o que? A transformação, né, da androstenediona e estrona, da testosterona e estradiol e com isso eu diminuindo, então aqui eu tenho menos dessas substâncias e eu tenho mais testosterona livre, tá, então este seria aí o principal efeito, né, e que é o mesmo raciocínio para o pessoal que quer ganho de massa muscular e aumentar a testosterona, tá, a gente teria aí essa redução e essas hipóteses explicariam então a eficácia do tribulus no tratamento da disfunção sexual e até mesmo desses outros sintomas se a gente pensar, né, na redução de inflamação e toda a parte que está relacionada com essa baixa hormonal, tá. Ainda assim, essas saponinas esteroidais poderiam fazer um estímulo direto dos tecidos endócrinos responsivos do útero e vagina, então acreditando que esse estímulo direto nesses tecidos contribuiria o que? para menor atrofia destes órgãos, então atrofia vaginal também a gente conseguiria aqui um bom efeito para o uso do tribulus, tá, então, né, vários autores propõem que os compostos do tribulus podem ser convertidos enzimaticamente nos andrógenos fracos, semelhantes, né, a BHEA e são convertidos aí nos tecidos periféricos e aí trazendo esse efeito positivo, então aqui, lembra que eu falei lá no começo que apesar da gente ter cessar a menstruação, que esses ovários param de produzir aí o estrogênio, a gente tem uma quantidade mínima desse estrogênio sendo produzida nos órgãos alvo aí, então aqui estariam aí fazendo este, atuando neste mecanismo, tá, nesses órgãos, nesses tecidos órgãos alvo, tá, o panáquio ginseng, ele é um que eu acho muito interessante, é, principalmente por essa ação adaptógena, né, podendo aí contribuir para essas mulheres, principalmente na fase onde a mulher, ela reclama muito, né, de, que a gente fala da síndrome da fadiga crônica, estão sempre muito cansadas e às vezes isso, essa fadiga, ela se confunde muito até com a parte fisiológica, a gente tem a questão fisiológica acontecendo que traz essa fadiga física e mental, mas também se a gente pensar e tentar olhar para o nosso paciente, a gente tentar entender qual é a fase de vida que ela está, então se esse momento de, né, do climatério, dessa menopausa, coincide com o momento em que ela está se aposentando, com o momento em que ela não está trabalhando ou porque aposentou, porque foi mandada embora e não consegue recolocar, ou porque, enfim, tem várias coisas, né, situações que a gente fala ambientais que também podem trazer aí toda essa parte de fadiga, digamos assim, de depressão, tá? Então eu acho que isso também é um ponto importante para a gente pensar, mas essa ação adaptógena é muito interessante, por quê? Porque a gente entende como adaptógena aquela ação, né, que promove resistência ao estresse externo e interno, então ela pode trazer esse equilíbrio aí melhorando as faculdades físicas e mentais. E lembrem, a preservação dessa questão cognitiva é muito importante, porque a gente vê muitas vezes as pessoas, né, as mulheres aí, ela tem diabetes, ela tem uma deslipidemia, mas enquanto eu tenho função cognitiva ativa, eu consigo controlar essas patologias e o risco de adoecer mais ou de morrer é muito menor, tá? Então preservar a função cognitiva é algo muito importante, que essa mulher, ela consiga sair de casa, ela consiga ter convívio social, ela consiga ter alguma utilidade, tá? Então o Panax Ginseng, ele é usado para várias, né, tem várias possibilidades de uso que a gente busca nos artigos e se a gente faz uma busca, né, no PubMed, aí a gente vê o número de artigos que cada vez vem crescendo e cada vez se descobrindo novas substâncias interessantes de se trabalhar, para vocês terem ideia, a gente tem uma revista específica de ginseng, então é algo aí muito interessante para estudar. A gente tem aí como uso redução de estresse, nós falamos, aumentar a energia, fortalecimento do sistema imunológico, redução aí do risco de certos tipos de câncer, controle de hipertensão e diabetes, melhora da função sexual e melhora da saúde geral. O Panax Ginseng, a gente tem vários componentes, é um fitocomplexo riquíssimo e ele tem não somente então algumas substâncias marcadoras e aí usadas como principal um ou outro princípio ativo e principais estudados são ginsenosídeos mas um contexto dele como um todo de nutriente parece ser bem interessante e por isso essa questão até de melhora da saúde geral, importante antioxidante também. Então é bem bacana porém para controle da menopausa desses sintomas mulheres na menopausa as evidências ainda são limitadas mas estão aparecendo cada vez mais estudos. Este estudo com a utilização do ginseng na disfunção sexual das mulheres na menopausa eles observaram que melhora da qualidade da função sexual e aqui eles avaliaram qualidade dessa função sexual ao invés de frequência alguns trabalhos aumentou a frequência mas nesse caso aqui as mulheres relataram melhora dessa qualidade melhora da qualidade de vida e até mesmo mitigação aí redução desses sintomas da menopausa lembrando novamente que foi um trabalho com essa avaliação de questionários o grande problema que a gente tem então ali vê um resultado super positivo super interessante mas o grande problema que a gente tem é padronização desses estudos tá então aqui né numa essa revisão sistemática ela mostrou o que primeiro eles pegaram vários artigos e eles mostraram o que que as doses de ginseng eram muito variadas então de 200 a 3 mil miligramas dia né e fora o tempo de tratamento que teve trabalho de duas e trabalhos a 16 semanas então que também fica muito difícil avaliar resultados positivos e mecanismos tá evidências sugestivas de que o ginseng aí para função sexual e excitação em mulheres na menopausa é mostrando que esse sugestivo né então com a questão do questionário então muitas vezes fica difícil fazer essa avaliação do ginseng nestes benefícios ou na cabeça dessas mulheres né então algo mais placebo heterogeneidade dos estudos né que faz aí que deixa para a gente uma dificuldade muito grande de uma análise aí fiel desses artigos e um dos pontos aqui é com relação até ao tipo de ginseng então eles usam todo tipo de ginseng então tem ginseng americano tem ginseng indiano e às vezes não é nem o panax ginseng que a gente está pensando então também vale aí identificar qual que era o ginseng utilizado no estudo número de ensaios e tamanho de amostras então a gente tem trabalhos aqui com 20 mulheres né ensaios aí que não tem pontos para a gente ter aí a conclusão firme que os alívios aí vão de fato acontecer e acontecem pelo uso do ginseng né e como eu disse vários tipos de ginseng com vários protocolos então essa é a grande dificuldade que a gente tem mas quando a gente pega os artigos isolados esses trabalhos isolados a gente tem aí respostas positivas vale ficar aqui importante que alguns efeitos colaterais são comuns a gente tem que ficar atento né e o ginseng é um que ele é dose dependente então ou seja os trabalhos mostram que quanto maior foi a dosagem maior foram os efeitos né positivos mas quando a gente tem os efeitos positivos aumentados pela quantidade que eu prescrevo eu também tenho maior chance de efeitos colaterais bem como o risco de toxicidade também é maior tá então a gente tem que ficar muito atento com isso alguns efeitos indesejáveis diarreia insônia dor de cabeça batimentos cardíacos acelerados flotações de pressão arterial né então pra aquela mulher que tem pressão alta ele pode ser interessante mas se de repente a mulher que já tem uma pressão arterial mais baixa isso pode ser um problema né e distúrbios digestivos então vejam que são alguns efeitos que não são interessantes né e que pode até piorar né então se eu tô falando de uma mulher que eu preciso melhorar ânimo mas eu deixo ela com insônia a gente não vai ter nenhum benefício então o acompanhamento é muito importante tá as mulheres mulheres podem experimentar maior sensibilidade mamária e sangramento então é um período que pode acontecer interferência com vários medicamentos então mulheres que já utilizam insulina digoxina anticoagulantes ou inibidores de monominoxidase a gente também não faz uso né então mulheres que tem aí medicações psiquiátricas tudo a gente não faz o uso ficar atento com as mulheres que já são enérgicas que são tensas que são agitadas pacientes esquizofrênicos então também não se utilizar e ficar atento naquelas mulheres que já usam muito que tomam muito café muita cafeína fazem uso de alimentos que tenham cafeína ou até mesmo chás porque isso pode aí deixar essas mulheres mais agitadas lembrando que falar essa combinação com cafeína é muito individual também esse aqui é um outro estudo que traz outras duas opções de plantas então a Nigela sativa e a Vitex que são duas plantas também aí bastante utilizadas oito semanas de estudo duplo cego randomizado controlado placebo com 46 mulheres de 40 a 60 anos que experimentam em média mais de 4 ondas de calor por dia então a gente tem aqui o Vitex a dose nesse trabalho foi de 1000mg das frutas para redução de ondas de calor e também aumentaram a secreção de melatonina foi dose dependente e também teve um bom resultado para a qualidade de sono e o cominho preto a Nigela sativa foi utilizado 500mg dessas sementes como que foram moídas foi utilizado em pó e que observaram a atividade semelhante ao estrogênio fica ressalvo os próprios autores colocam que o número de participantes em cada grupo pequeno também eram mulheres asiáticas e que daí fica difícil a gente transpor aqui por exemplo para a nossa realidade são mulheres que já tem um consumo de alimentos diferentes do nosso as ondas de calores são diferentes também aqui então que fica aí a dificuldade de avaliação e eles colocam uma coisa interessante que às vezes assim quanto maior é que a mulher esse sintoma então quanto mais grave talvez o resultado maior aí no início pelo menos de tratamento é mais positivo e para a gente fechar eu trago a questão do sono que é algo que hoje muito discutido e muito importante para a gente ter um olhar mais interessante para essas mulheres então se a gente pensar no sono como uma rotina natural diária da mente corpo a gente vê que o sono é fundamental para manter cabeça e manter corpo em dia então eles é o momento que a gente tem de reposição de energia o distúrbio do sono ele pode ser servido aí por vários problemas de saúde principalmente para essa questão de fadiga menor qualidade de vida e também muito associado aí com o maior risco para a depressão então cada vez mais os artigos trazendo que quanto maior aí casos de insônia maior também aí a chance de depressão e em mulheres na menopausa né essa queixa é colocada de 24 a 50% das mulheres enquanto na população geral a gente tem uma queixa de 15% da população que reclama de insônia então para a gente ver o quanto é importante também aí a gente pensar e quando a gente pensa na abordagem do sono né manejo da insônia digamos assim são vários pontos que a gente pode pensar então a própria né tratamento de reposição hormonal terapias comportamentais tem sido muito útil então aqui entraria até mesmo meditação e outras técnicas de comportamento higiene de sono enfim né treinamento do ritmo circadiano também é algo que hoje tem trazido bons resultados alguns medicamentos né que a gente sabe que as pessoas acabam aí utilizando mas por que não falar dos fitoterápicos né então acho que os fitoterápicos aqui no manejo da insônia tem uma resposta muito interessante e eu posso falar pra vocês com propriedade que muitas mulheres que eu trato aqui muitas vezes a gente ajusta esse sono ajusta né faz esse manejo aqui e a gente já tem muito resultado positivo na qualidade aí de vida dessas mulheres neste período e pra exemplificar eu trago a melissa oficinalis que é até a planta que o SUS aí reconhece né e oferece e a gente tem a melissa né para a livre de ansiedade insônia algumas desordem digestivas até mesmo flatulência dispefisia né então não só aí a ansiedade mas também a parte digestiva e muitos trabalhos né então aqui só mais uma ressalva associam a melissa com a valeriana lembrando que para né a prescrição da valeriana é necessário aí ser médico tá princípios ativos excelentes então a gente fala que é uma planta muito legal porque ela é um fitocomplexo muito interessante pelo vários compostos que ela tem alguns efeitos colaterais que seria né então algumas pessoas ficam mais prostradas mais moles então a gente acertar o momento certo de uso às vezes a melissa mais perto da hora do sono né bradicardia em algumas algumas pessoas que são mais sensíveis então ela fica muito mole né então ficar muito atento porque às vezes eu não quero esse efeito durante o dia né contra indicação aqui também algumas né quem já tem alguma hipersensibilidade reconhecida da planta glaucoma hipertiroidismo e gestante que não é o nosso foco deixo aqui né duas opções de prescrição uma que eu gosto muito do que é o anexo da RDC10 apesar de ser uma resolução que ela já né é revogada ela tem um anexo muito interessante para prescrição na forma de infusão decocção e maceração é muito legal esse anexo acho que vale a pena então apesar dela estar revogada o anexo não perde sua validade e sua né o seu papel interessante então na forma de infusão ele traz né a parte utilizada quanto utilizar como utilizar alegação contraindicação e atenção principalmente para essas pessoas que já tem pressão baixa então normalmente a gente utiliza mais perto da hora e do descanso tá e pela instrução normativa na forma aí de extrato né então padronizada aí né no ácido rosmarínico uso oral sempre a instrução médica a utilização aí para o nutricionista com título de especialista tá e para fechar aí eu faço a reflexão né toda vez que a gente assiste uma aula de fitoterapia a gente pega várias plantas que foram faladas e guarda todas aquelas né aquelas plantas e a gente faz um raciocínio muito linear muito reto em que sentido que eu penso aquela planta aquele fitoterápico aquele chá para a patologia para aquele sintoma para aquele sinal né aquela queixa do meu paciente então eu penso né eu brinco planta pra chá planta pra chá né e fica uma a gente fica limitado quando eu tenho esse raciocínio né então eu faço aqui né eu deixo aqui uma ideia diferente identifique quem que é o paciente de vocês qual que é a queixa que ele traz qual que é o sintoma que está atrapalhando está levando aquela outra queixa né que o paciente reclama que está ganhando peso reclama que está cansado que está fadigado será que aquela planta que eu pensei fadiga é essa planta é a melhor opção talvez ele está cansado porque não dorme vamos ajustar sono então quando eu penso neste raciocínio ele não fica linear ele amplia porque daí eu vou identificar qual que é a causa do problema do meu paciente e o meu leque de plantas né dos fitoterápicos também vai ampliar né então eu acho que o resultado é muito mais eficiente quando a gente trata lá né o pontinho a causa desse problema tá deixo aqui as referências tá vejam que tem muita coisa foi difícil a gente resumir tudo isso né tem muita coisa ainda pra falar pra desmiuçar todos esses mecanismos entender melhor esses mecanismos mas eu deixo mas eu deixo aqui o meu muito obrigado eu gosto de terminar com essa imagem minhas aulas mostrando que assim né a gente tem um arco-íris então a gente sai de um ponto pra chegar no outro até atrás do potinho né da felicidade e achando que vai ser o ponto final mas muitas vezes ele é só o começo né pra gente buscar um outro arco-íris né então deixo aqui meu contato posso disponibilizar a aula não sei como funciona isso pra vocês aqui da Prata Ensino Leandro e agora eu abro aí fico à disposição para as perguntas muito obrigada muito bom muito bom muito obrigado deixa eu descompartilhar eu vou pedir pra você interromper o compartilhamento deixa eu sugerir uma coisa porque aí eu vou poder aparecer de volta aqui é eu já descompartilhei aqui também deixa eu ver se eu consigo voltar aqui não tem uma opção a gente vai abrir para perguntas agora pessoal então tem algumas perguntas aqui já no na 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 lista de perguntas e respostas tá deixa eu ver se eu consigo ah não vou não vou conseguir aparecer com o meu blazer só porque eu botei blazer aí aí não vale deixa eu pedir uma coisa deixa eu pedir uma coisa você consegue me devolver a o cargo de anfitrião aí da 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 chamada aí eu acho que aí sim eu vou conseguir reaparecer pro pessoal eu faço isso Leandro? isso você vai na relação lá de participantes aí tem a gente lá como palestrantes aí você consegue deixa eu fazer eu vou solicitar aqui de novo eu vou reivindicar aqui acho que agora eu consigo é você tá como anfitrião apareceu agora sim pronto muito bem precisa daqui galera preciso aparecer de blazer não vale né que maravilha olha o pessoal tá adorando aqui os comentários são é só elogio mesmo o Heine tá elogiando o Triely Cecília a Andrea a Malu que elogiou também e pediu os slides aí gente já aproveitando pra vocês aproveitando essa pergunta eu já digo pra vocês que a gente vai disponibilizar sim tá já que a a palestrante autorizou a gente manda então todo mundo que se inscreveu aqui vai receber por e-mail depois pela equipe da Prata Ensino tá o pessoal vai mandar pra vocês Ana Paula também super elogiando é Ivanise também então a galera massa aqui que eu sei que eu já conheço muita gente que tá aqui que já já utiliza fitoterapia há um bom tempo pessoas que estão ó já tem uns anos aí né ai que bom então também pô mesmo já praticando a fitoterapia a gente teve a acrescentar é não mas com certeza com certeza inclusive tem perguntas né e essas perguntas eu acho que vão ajudar muito a gente a aumentar o o tom aqui olha só tem uma primeira pergunta da Adriele que é a seguinte nas mulheres em hormonioterapia ela bota aqui o tamoxifeno o anastrozol e outros quais estratégias com fitoterápicos são seguras para redução de fogachos o que é que você pensa sobre isso olha pensar nos nos fitos que já é vão ter saponinas que vão trabalhar essa parte hormonal é muito complicado por conta da da interação tá é eu acho que assim o que eu tenho trabalhado com as pacientes alimentação é redução de estresse é tentar trabalhar nesse ponto e às vezes por incrível que pareça Leona tem coisas muito malucas que a gente sabe que assim não vai a relação do fogacho não tem nada a ver se eu tô com roupa com muita roupa ou pouca roupa o fogacho não é desse calor tá em São Paulo com 14 graus agora que eu tô sabendo pois é mas é interessante que na na vivência na prática do consultório principalmente pra gente aqui de São Paulo que isso é algo né faz uma diferença porque às vezes a gente conversa assim a mulher ela vai dormir ela está muito mais agasalhada porque ela está com frio e a gente sabe que eu preparo pro sono eu também preciso desse desse friozinho que vai tendo a queda então muitas vezes eu pergunto como que ela dorme e às vezes a gente já fala dorme com menos então põe coberta e dorme com menos roupa porque daí a sensação muitas vezes do fogacho não é que ele não vai acontecer eu não tô nem trabalhando fogacho entendeu porque pra trabalhar o fogacho realmente são essas plantas que vão atuar na partida vasomotor e aí muitos que tem hormônio a gente tira então eu falei de tríbulos a gente falou até mesmo a uitânia coisa assim às vezes não dá muito certo por conta da interação então às vezes é trabalhar qualidade de sono se isso for à noite se for durante o dia tentar ajustar o consumo de água tentar ajustar outras alternativas da mulher e ver qual é o horário porque às vezes é muito comum ser o mesmo horário e aí a gente tentar alguma estratégia assim e às vezes a fototerapia por si só não vai dar conta vai depender da intensidade eu confesso que eu tentei manejar uma pessoa da minha família e só com a fitoterapia não deu certo e veja e até os antidepressivos que normalmente são utilizados nessa fase da vida nem eles deram conta então assim até tratamento associado polifarmácia nada deu certo então tem alguma coisa que inclusive os ginecologistas que atenderam também não conseguiram chegar então isso mostra uma efetividade então isso mostra que existe um teto vai depender muito de como cursa aquele quadro o que a gente tem visto eu acho que assim são essa questão da função cognitiva então eu acho que esse tipo de são mulheres que assim a gente precisa buscar eu sempre brinco não sei o que mas as terapias integrativas que vão ajudar então o social esse cognitivo que a gente não pode deixar não pode perder a mão entendeu às vezes a gente fica tão focado nessa parte hormonal em tentar ajudar isso e essa parte fica esquecida e às vezes o caminho é aqui pra que o outro dê certo e não é só a gente não só tem os determinantes biológicos os determinantes sociais psicológicos que vão explicar o processo saúde e doença no fim das contas exatamente perfeito muito bom Adriela espero que ela tenha respondido a pergunta a sua dúvida e a Evanisa está fazendo uma pergunta aqui mais específica da fito mesmo que é a seguinte no caso da tintura a proporção 1 para 5 seria o que exatamente? a proporção 1 para 5 na verdade é quando a gente vai estar fazendo a quantidade de solvente ali para a quantidade da planta que vai ser utilizada então eu falo a fitoterapia é algo que na minha cabeça demorou muito essa parte de cálculo até hoje eu paro penso reflita muita calma para fazer as continhas principalmente eu não sei se ela é nutricionista nós da nutrição não aprendemos esse tipo de cálculo então é algo muito difícil para mas nada mais é do que a proporção que a gente vai estar utilizando de dissolvente de quanto que vai ter de princípio ativo para utilizar como tintura lembrando que é para nutricionista também com o título de especialista que legal é que muitas vezes quando você vai vendo as monografias de uso tradicional aí você não tem necessariamente tinturas que são padronizadas porque tem dá para você pegar e quantificar uma determinada substância ou grupo de substâncias numa tintura mas nesse caso aqui é um exemplo de que é um exemplo de uma planta que pode aparecer ou várias outras que podem aparecer em textos de uso tradicional reconhecido e ele orienta solvente tem que ser esse daqui tem que ser com 45% mas ela tem que seguir essa razão de proporcionalidade que é esse conceito tem que ser um para cinco para poder fazer o efeito quer dizer uso histórico com essa comprovação a partir de uma literatura reconhecida para que tenha essa efetividade tem que ser dessa maneira é como esse uso histórico documenta e é importante também pensar que as monografias o próprio material da Anvisa o tipo de álcool quanto que vai também não é igual para todos a gente pensa que também é igual para tudo tem muitas particularidades vai fazer uma tintura claro tintura pelo conceito tem que ser alcoólico ou hidroalcoólico mas só o fato de ser hidroalcoólico já deixa tudo muito bagunçado você pode ter 50% de álcool 50% de água mas pode ser 30% 70% pode ser 20% 80% pode ser 70% 30% quer dizer isso vai mudar a forma como você extrai o produto exatamente o produto é ótimo muito bom Ivanise acho que está bem respondida a tua pergunta o Odin está perguntando aqui pode ser prescrita ou prescritas isoflavonas para uma mulher no climatério que menstrua ocasionalmente como é que você vê isso? não vejo se não tem as restrições que nós falamos de medicamentos tudo não teria problema mas a gente pode ter alteração aí nas funções nos hormônios femininos então em todo ciclo da mulher a gente pode ter alteração porque ele pode modificar toda a parte do ciclo ovariano como um todo e aí pode ter alguma alteração eu acho que precisa pensar qual a indicação qual a quantidade às vezes a gente fala de estar prescrevendo mas na forma de alimento na forma de alimento é bem seguro é bem tranquilo agora vou prescrever isoflavona para ela por quê? qual que é o objetivo? porque a gente pode ter alteração sim desse do ciclo como um todo perfeito muito bom ok então eu acho que não tem mais perguntas deixa eu ver se alguém tiver mais alguma pergunta coloque agora ou calhe-se para sempre brincadeira gente a gente já está encaminhando aqui então para o encerramento mas mais uma vez os comentários aqui no chat são realmente de muita muito elogio né Mônica Maísa Valência que está aqui também com a gente sempre Vanessa Carol disse que está no décimo período de farmácia que adorou entendeu tudo e já vai começar a pensar na sua carreira enquanto farmacêutica clínica né Kátia Adriele Márcia que bom que bom tem uma pergunta aqui interessante da Nilvânia que apareceu aqui agora ela perguntou o seguinte por que alguns profissionais médicos contraindicam óleo de prímula ou de borragem quais seriam ou borragem né quais seriam as justificativas o que você acha olha o porquê que o médico não prescreve eu não sei talvez seja a falta de conhecimento dos benefícios eu não sei assim o motivo que eles não prescreveriam a gente sabe né são outras plantas que na pós a gente vai falar de todas essas porque daí a gente tem muito tempo para este tema mas que a gente utiliza muito mais até do que para a menopausa a gente utiliza por conta do período pré-menstrual né são plantas que a gente tem o ômega né então a gente tem aí uma quantidade interessante de ômega que para a mulher na menopausa também se for uma deficiência poderia ser também uma indicação interessante mas os resultados que nós temos são mais aí na tensão pré-menstrual do que no climatério propriamente dito mas assim o motivo deles não prescreverem eu desconheço exato assim né mas talvez por falta de conhecimento porque a gente tem um resultado muito interessante e o ômega a gente sempre toma um pouco de cuidado não sei se você tem algo a acrescentar específico que eu não me lembro aqui eu na verdade eu tenho uma ideia sobre essa coisa de por que não utilizam a fitoterapia na prática né a gente tem uma tese de doutorado 2016 que tenta explicar essa pergunta essa é bem essa pergunta e aí um dos motivos é a falta de formação mesmo porque a fitoterapia não é uma prática terapêutica que está muito inserida nos cursos de graduação na farmácia a gente vê bastante a gente tem nos últimos anos inserido isso como um componente do eixo clínico né no caso cuidado de saúde mas na nutrição a gente tem muitas vezes os cursos com a disciplina de fitoterapia né colocada como eletiva muitas vezes né e muitos cursos de medicina sequer tem e de nutrição também sequer tem fitoterapia então porque você tem que entender bem a base da fito né entender que ela se comunica com o modelo biomédico mas ela também se comunica com o modelo é no contexto mais tradicional né então aí a gente tem uma uma coisa a ser construída de base para que você possa trabalhar bem e entender como o mundo todo entende né como quem está atuando na área quem pesquisa na área também entende então eu acho que vem muito disso também né não é só o médico mas porque que fisioterapeutas desde 2010 tem regulamentação para a fitoterapia para né fisioterapeutas mas é uma coisa muito pouco praticada ainda hoje no Brasil né que foi reforçada em 2018 que foi quer dizer é é eu acho que tem muitas barreiras aí mas a principal barreira é a falta de conhecimento não é a falta de experiência mas a falta a experiência na verdade ela é impactada pela falta de conhecimento porque você não pratica sem sem ter a teoria né você não tem como juntar uma coisa quer dizer a teoria prática tem que estar andando junto sempre mas eu acho que esse é um grande gargalo eu ensino na graduação isso é uma deficiência aqui no Brasil sem dúvida nenhuma eu acho também assim que é essa questão do conhecimento porque eu já conversei com alguns médicos e é assim eu não acredito assim não acredito em fitoterapia aí você pega a prescrição dele ele tá prescrevendo cascara sagrada e ele não acredita em fitoterapia então assim realmente essa falta de conhecimento de saber o que é a fito e eu acho que o olhar que a gente tem realmente é um pouco diferente do que aquela prescrição olha eu tô com dor isso eu acho que é outra questão que a gente faz eu estou com dor eu tomo analgésico e em uma hora a minha dor passa fitoterapia não é isso ela não acontece assim de repente então a gente tem todo esse um tempo pra que a coisa funcione e aí a gente fala tem estudos que mostram duas semanas não teve resultado mas talvez porque é duas semanas e a gente não teve acho que tem essa eu vejo isso como falta também de conhecimento mesmo aquilo que você não não conhece você normalmente diz que não acredita não acredita mas porque você conhece a fundo não, nunca estudei bom, então isso é um problema também dá uma pergunta de Panax e Witânia a Márcia perguntou eu não sei se a pergunta dela é a seguinte se Panax e Witânia são a mesma coisa é, eu também não é né a Witânia a gente tem como nome popular o Achaganda que todo mundo conhece mais facilmente né e o Panax temos vários mas a gente tem o Panax ginseng né que é o que eu trouxe em aula mas a gente tem o Americana e o Elefórios tem vários aí é não é realmente noção tem composições diferentes eles se encontram em algumas ações mas tem outras ações que desconversam né exato não é a mesma coisa mesmo aí a Adriele tá perguntando aqui que é uma pena a falta de capacitação profissional principalmente no SUS onde eu atuo sabe que eu tive uma experiência interessante recentemente entraram em contato comigo pra fazer um treinamento pra uma cidade município aqui perto porque eles tinham comprado uma quantidade gigante de três fitoterápicas né que estão no Reni SUS e os médicos disseram que não prescrever porque não conheciam mas aí eu acho que não é só isso você tem que trabalhar bem explicar todos os dados clínicos terapêuticos mas montar um protocolo um protocolo clínico pra deixar bem claro qual o critério pra você incluir aquela opção né quando você não deve colocar aquilo como uma opção quer dizer não é só isso né mas assim veja o SUS tem 12 plantas aprovadas que fazem parte da Reni SUS da Renami na verdade né e aí a gente tem esse grande gargalo que infelizmente assim tem dinheiro público destinado você tem duas leis tem os programas tem as políticas e os programas que destinam dinheiro pra isso pra comprar medicamentos pra incorporar mas esse grande gargalo assim realmente atrapalha muitas coisas e a gente parece que tá ainda passos lentos com a com a fitoterapia no Brasil pelo menos muito mais no âmbito público do que no privado no privado a coisa já tá mais rodando um pouquinho mas muito bom André tem mais uma pergunta aqui a Malu pergunta é o seguinte uma questão mais ou menos pessoal sou aluna do nono período de nutrição como a gente faz pra ser especialista em fitoterapia o primeiro passo é fazer uma pós porque assim na verdade legalmente falando nem precisaria fazer a pós só ter o título prestar a prova das bran tudo mas eu atuando já na fitoterapia todo esse tempo eu não aconselho é possível estudar sozinho? acredito que sim porque é uma prova como de concurso que qualquer um pode estudar sozinho mas eu acho que não existe bagagem melhor do que uma pós-graduação onde a gente compartilha então assim eu recomendo sempre fazer a pós-graduação a primeira que ela vai ter ponto lá pro título mas que nem pensando nisso é mais pra questão de conhecimento tá mas assim todo nutricionista que sai da graduação né falando aí da nutrição né então todo nutricionista pode prescrever decocção infusão e maceração né que são os chás medicinais isso todos podem né mas é como o Leandro falou né às vezes na graduação nem tem fitoterapia ou se tem são é uma disciplina de 40 horas onde não dá pra explicar a fundo né o que que é mas enfim isso é questão aí da gente discutir em outro momento então todos podem agora pra prescrição dos extratos das tinturas né de outras formas que a gente tem aí aí é com o título de especialista então seria aí acompanhar os editais das BRAM perfeito bom ela tá perguntando aqui qual pose você indica bom aí você é muito direto ao ponto não tem nem porque Malu esse aqui é um evento de um curso de pós-graduação né que é da da Prata Ensino a qual eu tô coordenando a Viviane é professora da 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 pós-graduação então muito suspeito pra falar que é aqui o único nesse caso porque a gente tá com um projeto muito robusto a gente tem pensado metodologicamente há um bom tempo e a gente inicia as nossas aulas agora em outubro né dia 26, 27 se não me engano quer dizer no último final de semana então você pode ingressar a qualquer momento a partir dessa data porque ela tem um desenho uma arquitetura pedagógica um pouco diferente a gente não não vai esperar formar a turma pra iniciar não a gente vai iniciar dia 26, 27 de outubro a gente já tem inclusive vários alunos matriculados mas eu tenho uma notícia pra vocês aqui que eu tô recebendo da produção peraí produção é que eu recebi autorização da direção da praticina pra informar vocês que todo mundo vai estar liberado da taxa de matrícula pra quem for fazer a pós-graduação então dos participantes aqui desse webinário vão receber por e-mail as informações da pós-graduação mas com a exerção da taxa de matrícula então essa foi a mensagem que acabei de receber aqui no ponto então pois é mas assim a a pós-graduação ela é ela é uma uma formação complementar né classificada como lato senso ela ela tem o propósito de contribuir com uma formação complementar mais específica numa determinada área mas o que nós chamamos de lato senso que você vai ver uma série de coisas sobre um determinado campo de conhecimento enquanto que a estrito senso é uma um detalhamento de uma de uma de uma de uma daquela área de conhecimento em si se vai estudar uma técnica específica desenvolver melhorar ou até desenvolver uma nova técnica essa é a diferença então após-graduação lato senso ela tem uma uma ela tem um peso né como uma especialização em muitos cursos muitas aliás muitas profissões reconhecem já a formação do especialista do após-lato senso como uma especialidade mesmo basta terminar que ele já tem um reconhecimento a partir da da do que nós chamamos de apostilamento né às vezes na área da farmácia a coisa funciona assim para algumas especialidades como a farmácia oncológica com a própria fitoterapia inclusive na nutrição não na nutrição a gente tem já um entendimento diferente tem que passar pelo título da Asbran mas quem faz uma pós-graduação alcança uma pontuação muito boa e já está ali bem pertinho de chegar na pontuação mínima exigida para obter esse título de especialista né e aquela coisa desculpa pode concluir não então mas o que eu ia falar é que você não começa a pilotar um avião sem antes fazer um curso né então é uma habilidade nova é uma coisa é uma competência nova né é um grupo de competências a serem desenvolvidas para o exercício de uma determinada área então é super importante já que na graduação você não tem esse eixo bem trabalhado ao longo do curso né não dá tempo de ver tudo também com aprofundamento né então e essa questão do título né de para a nutrição por exemplo nós não temos várias especialidades então assim eu terminando um curso por exemplo eu tenho a minha primeira especialização foi em adolescência eu não posso me chamar de especialista em adolescente que na nutrição não existe esse título de especialista né mas eu falo que isso é título é um nome né então assim que isso é de menos se eu sou especialista ou não mas que isso conta para o nosso currículo mas principalmente para o nosso conhecimento deixa de ser uma forma de reconhecimento né total reconhecimento escala em valorização né exato então eu acho que é que para fitoterapia a gente tem um ponto específico que para a prescrição de determinadas né formas eu preciso desse título mas né só mais por esse motivo lembrando que essa pós-graduação a pós-graduação à distância tá ela toda desenhada como eu disse uma arquitetura montada para o ensino à distância com qualidade com muita prática né não é apenas assistir aula mas a gente vai trabalhar bastante o aluno vai trabalhar bastante tem muita metodologia ativa inserida então é uma é uma forma né de produzir ativamente aquele campo de conhecimento né então desenvolvendo conhecimento sua habilidade atitudes e valores também é muito bem o curso ele tem a duração de maluco tá perguntando aqui de 13 meses a gente vai rodar rapidinho durante esse período são a gente atende claro né a carga horária de uma pós-graduação mas ela dura pelo menos ela dura 13 meses tá certo e é isso maluco muito bom então galera tá agradecendo aqui pelo desconto né ótimo desconto sempre bem-vindo né sem dúvida nenhuma pois é e a Márcia tá perguntando quantos pontos contam a pós-graduação para a prova da ASBRA eu não lembro exatamente mas e depende do do ano também do edital que vai sair então é difícil falar do edital pode mudar a pontuação então pois bem é bom acompanhar o que saiu o que foi o último edital para analisar que tem disponível no site exato exato mas não é garantido que vai ser assim nos próximos anos exato muito bom porque a maioria aqui do pessoal que tá participando eu acho que é nutricionista mas eu tô vendo farmacêutico a Ana Paula tá aqui tô vendo aqui o pessoal mais em cima também que é farmacêutico cadê 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 todo jeito vai o material pra vocês por e-mail também vai o link com as informações da pós-graduação e em breve a gente vai se ver em novo webinário a gente vai convidar mais um professor do curso de pós-graduação e fitoterapia da Prat em Seno para trazer mais atualizações aí pra vocês nesse modelo de evento online que parece que chegou pra ficar né Vivi ah com certeza então só tenho que te agradecer demais pela disponibilidade pela dedicação e também fazer parte do nosso corpo docente o pessoal adorou adorou mesmo tá todo mundo apaixonado aqui por você que bom eu que fico muito contente muito fiquei muito feliz com o convite com a possibilidade de fazer parte não é porque né porque eu estou aí nessa equipe de docente mas porque assim o Leandro teve o cuidado de colocar pessoas com uma vivência muito bacana né então eu fico aí lisonjeada de fazer parte com outros nomes interessantíssimos então muito obrigada se eu quiser entrar em contato com você como é que faz? pode me mandar e-mail quer que eu deixe meu e-mail? ah por favor fala aí pra mim que eu coloco aqui quer que eu ponha no chat? pode ser pode colocar então tá ótimo então é isso aí a gente vai mandar pra vocês então tá esse é o nosso compromisso tanto a apresentação quanto as informações complementares da pós-graduação tá bom? então me despeço aqui eu acho eu não sei se eu entrei só pros palestrantes entrou pra todo mundo os palestrantes é mas eu posso copiar aqui pra todo mundo então ó é agora que eu vi aqui desculpa agora eu vi tá bom gente então é isso me despeço aqui de vocês e bem muito obrigado pela mais uma vez e missão cumprida a gente se vê então em breve no webinário no Instagram onde for ou na pós-graduação então boa noite a todas e todos um grande abraço gente muito obrigada até valeu tchau 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 Obrigado.